Para conquistar o sucesso, é preciso estar com as pessoas certas. Junto a grandes especialistas, vamos mostrar como é possível. Deixar um legado, por mínimo que seja, isso é uma história de sucesso, isso é um negócio de sucesso. A gente não aprende a fazer negócio, mas eu sempre soube que eu seria a Monique Evelyn, a empresária. Acho que para empreender, tem que ter identidade. A gente precisa inovar. Self Made Brasil. Quinta, 22 de setembro, no Sony Channel. Tchau.